Oi, manhinha! Tô morrendo de saudade. Oi, mãe! Feliz Dia das Mães! Esse ano é um ano muito especial, porque é o primeiro Dia das Mães da Marlin. Já já a gente vai poder estar juntinho pra comer aquele almoço, aquele franguinho caipira que só a senhora sabe fazer. Em breve, eu sei que isso tudo vai passar e a gente vai comemorar juntinhas esse Dia das Mães. Porque o nosso bebezinho tá a caminho e a gente queria desejar Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Feliz Dia das Mães! Eu amo muito! Chega! Mãe, te amo! Fica com Deus! Beijo! Te amo! Um beijo!